Para ganhar um coraçãozinho. Ai, tá doendo. Olha só isso. Isso agora é um pé. E agora é T-Basic que fala, é o Igor. E aqui é o Císio. E aqui é o Aranha versus João. É isso mesmo, gente. Aqui é o nosso irmãozinho João Lucas e aqui o Homem-Aranha. E seguinte, hoje a gente vai fazer algo muito bom que vai ser acampar aqui na floresta. Mas a gente só falta agora, a gente só está esperando a Rapina, né? Cadê? Parece que ela se perdeu da gente. Cadê a Rapina? Olha, ela está ali. Rapina? Ela está com a mão na barriga. O que aconteceu com ela? Gente, comenta aí a hashtag Rapina para ganhar um coraçãozinho. Rapina, o que foi? Ai, gente, me ajuda. O que foi, Rapina? Muita coisa me pegou. E fez o quê? Fez uma cirurgia aqui na minha barriga. Acho que ele colocou alguma coisa aqui na minha barriga. Eu não acredito. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos ajudar ela. Vamos descobrir o que tem dentro dela. Vamos colocar ela naquele banco. Vamos. Vamos levar até lá. Vamos. Vamos levar até lá. Vamos, meu Deus. Será que fez alguma coisa? Uma lipo, sei lá. O que será que aconteceu com ela? Eu não sei. Gente, a gente vai ter que descobrir o que tem dentro da Rapina. Vou descobrir. Por isso que ela demorou. O Chicoza deve ter pegou ela. Senta aí. Senta aí. E fez alguma coisa com ela. Melhor ela... Senta aí, Rapina. É, deita. Deita aí, deita aí. Meu Deus. O que será que tem dentro dela? Vamos tentar descobrir agora. Vamos lá. A gente tentar descobrir o que tem dentro da Rapina. Meu Deus, gente. Então vamos lá. Vamos tirar então. O que será que o Chicoza botou dentro da Rapina? Vamos descobrir. Gente, o Igor, ele já abriu um buraco aqui do lado da Rapina. Só que a gente não prefere mostrar, né? Porque são cenas assim que é muito, muito forte. Então, vá tirando aí, gente. Tira os itens. Bora lá. Bora. Ô, Maranha, deixa com você a primeira vez. Bora, Maranha. Bora lá. Tira o primeiro item. O que será que vai ter dentro dela? O que será que o Chicoza colocou? Tá com medo. O que é isso? Um osso? Um osso. Deixa eu ver. Será que ele tirou o osso errado, não? Gente, eu tô sem acreditar nisso. Hum. Ele costurou a barreira. Ele colocou um osso dentro. Como assim? Mas será que esse osso é derrubado? O que é a coisa? Ele tá muito malvado. Muito malvado. Vamos para o próximo. Não tem mais coisas. Agora choveu. Eu também choveu. Agora eu tô precisando de uma vez. Vai. Vamos. Vai, irmãozinho. Já tirou, irmãozinho. Eu nem vi você tirando direito. Deixa eu ver. Como é que você tirou? Que nojo. Você tem que tirar cuidado que pode doer nela. Olha isso, gente. Tava dentro da rapina. Um osso. Em uma mão agora? Ele tava querendo fazer alguma cirurgia nela. O que deve ser isso tudo? Eu não sei. Não sei. Mas rapina, cuidado rapina. A rapina tá se sentindo muito mal, gente. Olha só a cara dela. Coitada da rapina. Calma. Eu vou tirar, vou tirar. Sua vez então, Igor. Bora lá. Tira o próximo item. Gente, já deixa o like. Inscreve no canal. E comentei a hashtag. E tinha coisa pra ganhar um coraçãozinho. Ai, tá doendo. Ai. Ai. Olha só isso. Isso. Agora é um pé. Um pé. Já filmou sua mão e agora é um pé. Deixa eu ver. Não precisa ser o pé. Gente, olha só isso. O terceiro item que eu tirei dentro da rapina. São vários itens que tem dentro dela. Mas o porquê será que o Itch é coisa... Quando foi que ele pegou você rapina? Você tava onde? Em qual parte aqui da floresta? Eu tava ali no bairro fazendo piquenique. Ele chegou e me pegou. Eu não acredito. Você tava organizando... Eu não acredito nisso. Rapita. Mas será que ele tá por aqui o Itch é coisa? A gente tem que ter muito cuidado. Ele pode estar por aqui em algum lugar. Meu Deus. Tem que prestar muita atenção. Que pode estar andando por aqui. Isso mesmo. Então bora lá. Bora para o próximo item. Sim. Verdade. Ele pode estar lá em cima. Pode estar em qualquer lugar. Deixa o homaranha. O homaranha. Pode pegar. Pode pegar o próximo. O próximo homaranha. Bora lá gente. O homaranha tá pegando o próximo item gente. O que será que tem dentro da rapina? Vamos tentar descobrir. Ai. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso. Outro pé. Outro pé. E dessa vez um osso. Será que foi outro pé? Isso aqui já outro... Olha isso gente. Mais outro item. Mistério. 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 Já quatro itens que tiramos aqui dentro da rapina. Será que tem mais algum outro item? Será? Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Calma. E agora? Será que tem mais algum? Será que o Itch a coisa tá por aqui? Ela disse que tem alguma coisa. Ela disse que tá sentindo alguma coisa. Tem alguma coisa aí. Tem? Tem mais alguma outra coisa? O que será? O que será que tem? Agora quem vai tirar? Vai homaranha. Tira outra aí. Gente eu tô muito preocupado gente. Você não pode ver isso. Fecha os olhos. Ai meu Deus. Cuidado. Cuidado. Será que é um lagartixa? Vai tira tira. O que será que tem aí? Tá tirando. Meu Deus. O que é isso? O que é isso nojento? Tá escorregando. O que é isso? Vai homaranha. Tira homaranha. Olha. É. É um cérebro. É um cérebro. É um cérebro. Eu acho que ele queria transformar a rapina em malvada. Tava quieto. Eu tô suspeitando que ele queria fazer isso porque olha só a quantidade disso que ele colocou dentro da rapina. Ele colocou um pé, um osso, uma mão, outro pé, o cérebro. Eu acho que ele queria juntar várias partes aqui de pessoas e transformar a rapina em uma nova vilã. Como ele fez da outra vez. Você lembra que ele transformou ela em malvada? Sim. E ela disse que já tava mais aliviada. Será que já tiramos tudo? Eu acho que já. Já tiramos tudo dela. Gente por favor deixa o like, escreve no canal e comenta aí. Hashtag então rapina pra ganhar um coraçãozinho. É isso aí galera. Deixa o likezinho. Isso mesmo gente. Cuidado porque ele pode. Deixa o sininho. É. Ativa o sininho aí gente. Ativa. Galera. E cuidado. Cuidado porque a coisa pode estar aqui em qualquer lugar. E vamos continuar protegendo então a rapina. Bora. Vamos tirar ela daqui. Vamos levar pra outro lugar mais seguro. Vamos rapina. Vamos. Galera. É isso aí então. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.